Vamos bater um papo agora fazendo um convite pra você, afinal de contas quando a gente senta ao lado de Henrique Dias é pra poder falar sobre história, coisas interessantes e olha, melhor do que falar e saber um pouco da história é comer e participar da história. Henrique, conta pra gente essa novidade, que coisa legal pra convidar o pessoal. Oi Fernando, muito obrigado. É um evento inédito, um jantar com a história. Nesse jantar nós vamos oferecer comidas que foram muito famosas na década de 50 e 60 tanto no grande hotel como em restaurantes famosos da época e são comidas que já não existem mais. E nós vamos fazer a exibição de fotos antigas, vídeos antigos também e comentando e batendo um papo com os convidados. Vamos ter maquetes também. Ah, e vai ter uma mini exposição de maquetes antigas, o Guarujá que pertence ao CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memória. E também, Fernando, vamos ter o último livro que eu lancei agora em maio, a história de Guarujá, a fase urbana estará à disposição de quem quiser comprar e também quem já comprou vai poder levar o livro lá que nós vamos fazer um autógrafo e uma dedicatória especial. Perfeito. Agora, isso daí que você comentou, as pessoas vão estar ali se alimentando de cultura e também de comidas típicas, onde Guarujá tinha uma referência. Ah, vou pra Guarujá pra comer tal coisa. Isso. Essas reportagens e matérias e anúncios nós recolhemos em nossas pesquisas nos jornais antigos da década de 1950 e na década de 1960. E todos esses locais já não existem mais. E essas receitas se perderam, não continuaram sendo vendidas nos nossos restaurantes e é uma forma de fazermos esse resgate também da gastronomia da cidade do Guarujá. Quando, onde e quanto? O evento será na quinta-feira agora, dia 23, às 20 horas. As reservas devem ser feitas através do WhatsApp 997-434611. Vai ser no restaurante Almari, ali no Jardim Helena Maria. A pessoa entra em contato com o WhatsApp pra saber o valor, o preço, tudo direito. Isso. Entrando em contato, ela já vai receber a informação de como fazer o pagamento. R$ 49,00 por pessoa. A bebida não está incluída. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte. E já deu certo. Deu certo. Obrigado.